A ONU confirmou a entrada de funcionários em região do norte da Síria dominada pela oposição ao governo de Bashar al-Assad Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur Cinco funcionários chegaram pela primeira vez à cidade de Asas, levando ajuda humanitária no final de janeiro 200 toneladas de tendas e cobertores foram enviados por via aérea desde o armazém central do Acnur em Copenhague a um aeroporto civil na costa síria. De lá foram transportados no comboio de oito caminhões até uma área entre Alepo e a fronteira entre a Síria e a Turquia contou Yacub Alilo, diretor do Acnur para o Oriente Médio e o Norte da África As tendas vão servir para abrigar 15 mil pessoas que hoje vivem em acampamentos improvisados na região Para chegar ao norte do país, o Acnur contou com o apoio do Crescente Vermelho, do consentimento do governo sírio e da ajuda da Coalizão Nacional Síria, que agrega forças opositoras